Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papozinho e hoje eu convidei aqui o Thiago. Vocês já conhecem o Thiago, né? A gente fez aquele vídeo antes da Comic Con e também as entrevistas, né? Sim, verdade. Antes da Comic Con, aquele especial lá junto com a Isabelle também. E cara, eu cheguei pro Thiago e falei, escolhe dois quadrinhos aí, que eu vou escolher dois quadrinhos pra gente comentar, bater um papo, apresentar novas obras e também pra eu trazer aqui um formato um pouco diferente, porque eu confesso que eu tô um pouco de saco cheio de fazer resenha sozinho no quarto, tá ligado? Não, e também é, eu acho que é algo válido pra, igual o senhor falou, umas educações rápidas que a gente leu, gostou e talvez porque a gente tem a estar lá, né? Verdade. Então é isso aí, talvez esse seja um novo quadro do canal, não tenho certeza. Vai ser, vai ser. Olha aí, vamos ver, se esse episódio for muito bom, vai ser um novo quadro do canal. Pô, o cara já chega botando uma pressão. Não, então é isso aí, espero que vocês gostem desse vídeo, bora lá, solta a vinheta. Certo, então bora lá, Thiago, escolhe o primeiro e manda bala. Bom, esse primeiro quadrinho que eu separei pra falar é O Bairro Mágico de Helena Finkel, da autora russa Anja Olimit. Esse quadrinho saiu mais ou menos no meio do ano passado, ali em julho, agosto, pela Martins Fontes, traduzido pelo Érico Assis. E eu achei bastante curioso porque é um quadrinho muito bom, foi muito bem falado lá fora, até acho que por isso que a Martins Fontes trouxe. E eu não cheguei a ver ninguém comentando mais sobre essa obra. Eu não li, mas ele meio que passou a desperceber, né? Sim, exatamente. E eu até incluí essa obra na minha lista de melhores leituras do ano passado. É uma obra que, digamos, a temática dela é bastante universal, porque ela fala sobre amor, sobre relacionamentos entre pessoas, mas não de uma forma manjada. Então, a Anja, ela cria uma personagem que é um pouco autobiográfica, que é a Lena, do título. E assim como a Anja, a Lena é uma russa que é imigrante e mora nos Estados Unidos já há várias décadas. Uma mulher de, já nos seus 40, 45 anos. E aí, a Lena passa por uma crise pessoal ali, existencial, porque ela acaba de sair de um casamento de 15 anos, se eu não me engano. Um casamento com duas filhas adolescentes. E aí, de repente, ela se vê sem marido e como que ela vai fazer pra tocar a vida dela, né? E aí, por indicação de uma amiga, ela entra em um daqueles apps de relacionamento, tipo Tinder, OkCupid. E ela começa a descobrir uma vida de relacionamentos que talvez sejam ali efêmeros, mas é algo que ela nunca teve, né? A infância dessa personagem, por ter sido na União Soviética ainda, era algo... Ela teve uma infância bastante reprimida, uma adolescência bastante reprimida. Ela tinha que seguir as normas, não falar sobre sexo com pais, com amigos. Não, completamente. E fala sobre esse contexto, assim? Sim, sim, porque a obra começa ela já morceada e aí ela emendando essa nova vida e alguns flashbacks contam. E eu acho que um dos principais destaques na abordagem que ela faz nessa obra é de que essa questão de amor, relacionamento, querendo ou não, é piegas, ora, você vai ficar completamente desiludido, chorando, querendo se matar, mas aí você, de repente, conhece uma outra pessoa que faz você olhar pra caminho que você nunca tinha percebido. Então, eu acho que é uma obra que aborda de forma bastante realista essa questão da relação entre homem e mulher. E a arte que ela cria nessa obra foge também bastante do comum, porque ora ela usa um traço bastante caricato, parecendo um cartoon mesmo, e aí, de repente, você vira a página, tem um retrato de página inteira dela ou de algum outro personagem que a Lena encontra, de forma quase fotorrealista. Então, as páginas também têm uma construção bastante diferente, porque várias páginas têm apenas uma silhueta, o rosto de uma pessoa e balões em volta dessa pessoa ainda, igual o Carlos tá mostrando aí. Então, ó, primeira dica aí, já fiquei curioso pra ler. Não vou falar que eu vou fazer resenha aqui, porque o Thiago... Massa, cara. Que isso, você que é o mestre das resenhas... Ah, que isso, que isso, já me convenceu, já fez tua parte aí. Que bom. Agora, minha vez. Cara, minha primeira dica é esse quadrinho aqui, A Infância do Brasil, do José Aguiar. Esse quadrinho, na verdade, foi publicado originalmente como um webcomic, entre 2015 e 2016. E aí, ano passado, a VEC lançou esse volume caprichado, bem bonito. Formatão. É, formatão. E, cara, esse material aqui é o seguinte, ele conta a história do Brasil. Cada capítulo é dedicado a um século, mais ou menos isso, começando no século XVI. Só que eu ia falar que ele conta do ponto de vista, mas não é bem isso. Ele conta como que as dificuldades afetam, afetaram no passado e também no presente aquelas pessoas que menos têm o poder de se defender, que são as crianças. Então, eu acho que isso que torna, na verdade, o quadrinho muito impactante. Porque mostra como tudo de ruim afetava as crianças. Que, como eu já disse, são os que menos têm o poder de fazer alguma coisa a respeito. E o título da obra faz esse jogo também, né? A Infância do Brasil. É verdade. Então, só para vocês terem uma ideia. E tu também, acho que tu não leu, né? Não, não. Eu já li alguns pedaços na internet, mas a obra inteira nesse volume impressa ainda não. Sim, então, o que o José Aguiar faz? O primeiro capítulo, por exemplo, que é no espaço do século XVI, e tem como tema principal o nascimento. Então, ele mostra como é que era o nascimento de uma criança do Brasil. As dificuldades, e também como que a mãe sofria, e vários aspectos, enfim, sexismo, desigualdade de gênero, violência, tudo isso está presente aqui. Só que o foco, digamos assim, é na criança, né? Como que era difícil para uma criança nascer, enfim. E é tão impactante porque ele contrasta isso com, sempre no final do capítulo, a última página mostra, no presente, algo que aconteceu no presente. Então, no caso desse primeiro capítulo, mostra uma família com qualidade de vida boa, com dinheiro, com a mãe tendo um filho num hospital particular, com todos os cuidados do mundo. Então, por isso que é tão pesado, por isso que é tão difícil de ler, assim, que você vê momentos de dor, de dificuldade, contrastados com momentos mais tranquilos. Ou então, que também tem outra parte, em outros capítulos acontece isso, na verdade, mostra crianças, atualmente, se questionando sobre por que elas vivem nessas condições. Então, tem um capítulo que mostra dificuldades de crianças no passado, por exemplo, em algum outro século, o primeiro capítulo é no século XVI, mas aí depois vai aumentando. E aí mostra, no final, por exemplo, uma criança vendendo algo no sinal. Aqui fala sinal, aqui em São Paulo? Farol. Farol, sinal, vocês estão ligados, né? Vendendo algo, é sinaleira. Sinaleira. Então, cara, tem muito disso no quadrinho e por isso que é tão, acho que é tão difícil, tão impactante, é tão triste, na verdade. Então, assim, além dos temas que eu já falei, o quadrinho fala muito sobre pobreza, eu já falei de trabalho infantil, violência, desigualdade social, né? Como todos, eu ia falar desigualdade de gênero, mas isso também, desigualdade social. É um quadrinho que entrega muitas verdades, ele vai te impactar, mas é uma baita leitura que, com certeza, acho que vale a pena, vocês vão gostar dessa obra aqui, A Infância do Brasil, do José Aguiar. Vamos lá, manda o próximo aí, cara. A minha próxima escolha, Black in Paris, Bikes vs Skates. E essa obra tem roteiros do Dalton Cara e arte do Dalton também e do Magenta King. O Magenta King, que dá pra dizer que é o nosso Paul Pope, talvez, porque ele tem traço, estilo desenho, sujo, assim, bastante semelhante com o Paul Pope. E, enfim, o que é isso daqui? Esse projeto é algo bastante diferente e que, ao menos, eu nunca tinha visto aqui no Brasil. Tanto o Dalton quanto o Magenta, eles se impuseram um desafio, que era criar um quadrinho de 32 páginas ao longo de um mês, de 30 dias. E, pra quem é de São Paulo, talvez já conheça, eles expuseram todo esse processo de criação, tanto do roteiro quanto da arte, dessa HQ, na Quanta Academia de Artes, que fica ali no Ana Rosa, na região central da cidade. Então, quem foi na Quanta ao longo de três aulas, pôde ver exatamente qual é o processo de escrita, como você transforma uma página que tá em texto no Word em uma página desenhada, como você quebra o texto em quadros. E, enfim, eles criaram uma HQ que seria um prólogo de uma obra maior. E essa obra maior veio alguns meses depois, após um financiamento coletivo no Catarse. Um dos vários quadrinhos que estavam no Catarse naquela época. É, na parte final do ano ali. E aí, essa edição, que foi lançada na Comic Con, em dezembro, ela cumprida tanto esse prólogo quanto a obra maior. E, ainda assim, no final aqui, tem um teaser. 2018, depois a história não se fecha. E aí, a gente deve ter mais material. E o que é o Black Emperors? A história. O prólogo começa mostrando duas gangues. Uma de skatistas e outra de biker, né? Galera que ama do bicicleta. E uma delas encontra um artefato místico que, quando aberto, libera uma espécie de demônio no mundo. E, então, essa é a história do prólogo. Quando a gente entra no volume 1 da história, mostra as duas gangues lidando com as consequências desse demônio liberto e tá tendo terror em tudo quanto é lado. É uma aventura bastante violenta. Ela tem uns toques de ficção científica, de fantasia, assim. Apesar de ser um pouco escapista, diferente dessa obra pesada que você cresce antes. Mas, ainda assim, é um material muito bom. O mundo que o Dalton e o Magenta criam é bastante verídico, bastante interessante. E eu tô ansioso pra ler a sequência dessa história. Termina de um jeito que empolga aí pra lá? Sim, 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 com certeza. A única, uma pequena reclamação é que, nessa edição que compila o prólogo e a história inicial, o prólogo vem após a história inicial. E eu acho que seria melhor você ler na ordem mesmo, né? Aí você entende mais a dinâmica entre personagens e o que realmente tá acontecendo naquele menino. Mas, enfim, muito bom. O Magenta desenhando absurdamente demais. Desenha demais. É, como ele sempre faz. E é isso aí. Beleza. Porra! Duas dicas boas aí. Bora finalizar. Agora com esse quadrinho aqui. Olimpo Tropical do André Diniz. Com desenhos do Laudo Ferreira. Um dos milhões de materiais aí que a Jopatbox lançou, né? A Jopatbox lançou, né? A Jopatbox lançaram várias, né? Comicon. A estande dele, a Comicon, tava... É, verdade. Só lançamento, né, cara? Sim, sim. Tinha, no mínimo, uns 10 lançamentos fáceis, eu acho. E, cara, esse quadrinho aqui, ele conta a história do Biuka. Tinha esquecido o nome do cara. O Biuka, que, na verdade, é um adolescente de 15 anos. E ele vive numa favela chamada de Olimpo Tropical, que é uma favela que é um espelho de várias outras favelas aí que a gente tem no Brasil, né? Então... Temos poucas, né? É, verdade. O quadrinho mostra sobre a... Principalmente sobre a criminalidade e sobre a vida desse garoto naquele universo ali que ele tá inserido. Então, a gente vê, a gente conhece o Biuka, ele trabalha um facotando droga, né? Pra facção criminosa que domina ali aquele lugar. Só que ele tem vontade de virar, de acender, digamos assim, na profissão. Na profissão do crime. É, do crime. Ele quer virar ali o vigia, um tipo de vigia do tráfico. E ele consegue isso. Então, ele fica no alto de uma escadaria, tomando conta do lugar e vendo se os policiais estão chegando ou não. É essa a função do Biuka. Então, só uma coisa que eu não falei, assim, pra contextualizar um pouco o personagem. Ele, além de, enfim, ser um garoto de família pobre e tal, e vir ali na comunidade, ele tem alguns problemas de saúde, né? Ele tem uma perna maior que a outra, então ele é manco e ele sofre bullying por causa disso. E aí, ele, durante o quadrinho ali, ele acaba se relacionando com uma garota e, enfim, é um namoro um pouco conturbado por vários motivos. Mas eu acho que o principal do quadrinho é justamente essa parte mais social ali, né? De mostrar a realidade de uma favela, mostrar como que uma organização criminosa domina tudo, como que existe policial corrupto, enfim, cara. Fala sobre vários desses temas. Uma coisa que eu achei impactante, assim, na verdade, eu sei que eu tô usando essa palavra o tempo todo, mas como que o Biuka via nessa profissão, né? profissão bizarra, realmente uma ascensão social, como ele via naquilo uma oportunidade pra crescer na vida. E a gente sabe que isso é a realidade de muita gente, né? Com certeza pra gente, não é a nossa realidade, eu acho que com certeza, mas pra muita gente, assim, pensa da mesma forma que ele. Então é muito verdadeiro isso. A gente sabe que a pessoa tem pra ter alguma coisa na vida, pra, enfim, ganhar algum tipo de respeito. Sim, e eu acho que o André Diniz, ele consegue contextualizar isso muito bem aqui na história. Um dos momentos, assim, que eu achei, uma das estratégias narrativas aqui que eu achei incríveis, na verdade, em alguns momentos, quando o Biuka tá sentado na cadeira, vigiando ali, né, se a polícia vai chegar ou não, ele sempre ouve, ou a gente ouve, não sei se ele tá ouvindo também, mas a gente ouve uma conversa de uma casa do lado, e é uma conversa de mãe e filho. Então, em vários momentos do quadrinho, a gente vai ouvindo essa conversa, a gente ouve coisas que a gente tá conversando lá, vários assuntos e tal, sobre várias coisas, e é uma coisa que você vai meio que acompanhando outra história, dentro da história, eu achei isso incrível, até eu comentei com o André Diniz sobre isso, eu achei muito legal mesmo. E, cara, é um quadrinho pesado, eu já digo pra vocês. Mais um. É, mais um. Eu trouxe quadrinhos aí com temas até meio parecidos, né, eu tava falando aqui com o Tiago, e os desenhos do Laudo aqui estão sensacionais também. Encaixa muito bem nesse tipo de história, no conteúdo do Diniz, acho que eu nem preciso falar, o cara tá mandando obra boa, atrás de obra boa, e agora ainda vai lançar aqui no Brasil, é, vai lançar aqui no Brasil a adaptação de O Idiota, né, pela quadrinhos da CIA, então pode esperar mais coisa boa aí. Então, Olimpo Trocical, indico muito aí pra vocês. Então é isso, né, cara? É isso. Missão cumprida. Então é isso, pessoal, fala sobre o teu blog, cara, para o pessoal acompanhado. Eu tenho um blog sobre quadrinhos, né, eu escrevo resenhas, né, aí a pessoa fala assim, eu tenho um blog sobre moda, um blog sobre moda, inclusive, aí eu tipo... Eu acho que o convidei do Thiago errado. Não, 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 de novo, não, isso faz parte, não, não, né, faz parte. Vai. Qual o nome que eu... Você chama o quadro e o risco, www.quadrorisco.com.br. O link é aqui embaixo também, eu vou deixar. Enfim, eu escrevo resenhas, artigos, alguns textos falando sobre a linguagem também, e é isso, acessem, se puderem. Beleza, valeu, cara, obrigado aí por participar. Prazer pelo convite. E olha, valeu, e se vocês gostaram desse formato aqui de vídeo, comenta aqui embaixo se vocês querem mais, que eu convide mais pessoas aqui para comentar sobre... Sempre nesse esquema quatro quadrinhos, que eu acho que é... Comenta também para eu ser chamado outras vezes. Verdade, verdade, comenta aí. Se a audiência sempre é boa. Isso aí. Então é isso aí, cara, valeu, valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado, valeu, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.